DARRINGTON! Olá, Darrington! Como eu tô feliz de ver vocês! Acho que nunca vão adivinhar o que eu vi aqui nessa floresta. O quê? O que você viu? Carros ursos! Carros ursos? O que você fez? Bom, eu saí correndo mais rápido que eu pude. Mas onde quer que eu fosse, esses ursos estavam sempre atrás de mim! Uau! Então, como você escapou? Ai, eu não escapei! Eles ainda estão atrás de mim! Uh-oh! Vocês estão vendo carros que parecem com ursos? É! São eles! Ai, que medo! Vamos sair daqui! Pessoal, por aqui! Pessoal, por aqui! Acho que os despistamos. Por enquanto, pelo menos. Por aqui, pessoal! Ah, não! O rio! Ah, poxa, poxa! Precisamos atravessar! Mas não temos muito tempo antes que os ursos nos encontrem! Hum... Já sei! Nós podemos flutuar pelo rio! Rápido! Todos procurando algo em que possamos flutuar! Achei um pedaço de madeira grande e plano! Ai, eu achei uma pedra! Eu achei esse pedaço de madeira curvado! Lembrem-se! Precisamos de algo que nos faça flutuar pelo rio! Qual vocês acham que vai flutuar? Ah, é? Bom, vamos testar as nossas ideias e ver qual flutua! Olhem! O que aconteceu com a pedra? Ela foi direto pro fundo! Acho que não podemos usá-la pra flutuar pelo rio! Haha! Mas as duas peças de madeira estão flutuando! Podemos atravessar nelas! Darrington! Tadá! Essa não! O Darrington deixou a madeira pesada demais! Agora a água está invadindo pelas bordas! O que está acontecendo aqui? Darrington! Você está afundando! Pule! Olhem a madeira que o Darrington está agora! Ela está afundando ou flutuando? Isso! Ela está flutuando! Mesmo com o Darrington dentro, a madeira curvada tem as bordas elevadas que mantêm a água fora! Lá vem os ursos! Rápido! Todos pra dentro! Uhul! Tchauzinho, ursos! Flutuando! 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 Quartida! A emoção! Flutuando! O nosso barquinho é genial! Não tem buraquinhos, isso é tão legal! Vamos! 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 Juntos, plantão! Aении! Flutuando! Vamos! It''s! Vamos, vamos, vamos Juntos por tuas Vamos, vamos, vamos Uhul